Zé Inácio Pega a estrada, venda xixi e cocaína Que a Odalina paga Odalina, tão menina Trabalha na esquina da rua Vendo o corpo, quando cai cala seu choro Ao gemeir sufoca um grito A seque que eu morro, a seque que eu fico A seque que eu morro, a seque que eu fico A seque que eu morro, a seque que eu fico A seque que eu morro, a seque que eu fico A seque que eu fico que eu fico A seque que eu fico Se inscreva no canal O Zé saiu da lavoura Foi procurar outra esquina Deu de cara com a esperança Do amor dessa menina O Zé disse o meu amor Que queres para trocar O andar de cama em cama Abraço em braço pro meu lar E jumeu do seu jumeir E beijo do seu beijar E a linda Odalina Já amava só de amar Por prazer calou seu choro Ao jumeir falou seu grito Ai que eu aqui não morro Ai que eu aqui não fico Ai que eu aqui não morro Ai que eu aqui não morro Ai que eu aqui não morro Ai que eu aqui não fico Amor Amém. 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 Nao moc, nunca da confiar nenhuma pedra lagi Nao moc, já alegria davo ver ele Nao moc, nunca da confiar nenhuma pedra lagi Nao moc, já alegria davo ver ele Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah A CIDADE NO BRASIL 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 Um padrinho me lembra da terra sagrada Que é cheio da silva, vai me geme a equilchão Terra de coviana Chega cimento, chega cimento, chega cimento na terra branca E daqui se eu leve-se mentiré Chega cimento, chega cimento, chega cimento na terra branca E daqui se eu leve-se mentiré Chega cimento, chega cimento na terra branca E daqui se eu leve-se mentiré Chega cimento, chega cimento na terra branca 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 Nene, nene, vida que na leva para ti Isso é música, com a guitarra na mão Na luta é para o nome de Guilherme, isso é o Guilherme Amigo, amona de rádio, vida que na leva para ti Amona, isso é música, com a guitarra na mão Na luta é para o nome de Guilherme Borgonha, passa e passa a andar Borgonha, passa e passa a andar Quinto, venta, mentira na mão Quinto, mentira na minha nome Tudo o quinto, triste a mal Privado e se cabeça, com a alma vai Malo Privado e se cabeça, com a alma vai Privado e se cabeça Música 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 Tchau, tchau 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 Ule banya mame, simtipena Ule banya mame, simtipena Utika misong, na boca de mundo Dipena, bukakabanda, bukibu kijo Kumangatimame, mantimame, kutajubipani Kumangatimame, mantimame, kutajubipani Nyamame izi nyama, kutajubipusi Nyamame izi nyama, kutajubipusi Kekumanda, no kata sedu, pedi banana Ora kuno muri, pano tonolanta Ay mamá, no tenes hora Dipuyu, puyu dipadida Chanya, si tolaminto Chanya Chanya, si tolaminto Chanya Tamala masacundo, si tolaminto Chanya 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 Masacundo, piju Emem, emem, masacundo piju Ay mamá, ay mamá, ay mamá Dipening, kita dikos kapat Dan soti, dan pash Dan alegria, dan nyeros Sumakuru, minye, su Namundu Sumakuru, minye, su Namundu Chanya, si tolaminto Chanya Chanya, si tolaminto Chanya Tamala masacundo, si tolaminto Chanya De tanté, malodindo Chanya Não dá pra falar comigo, não dá pra duver Amém. 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 Outra vagem é para não 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 O trabalho é para nós Legenda Adriana Zanotto Filhozinho é terra, espalhados no mundo fora Na luta pra sobreviver de todo o martírio Filhozinho é terra, espalhados no mundo fora Na luta pra sobreviver de todo o martírio Europeano chamava o africano África Africano chamava o filho branco Filho branco Se boa te acumou, deve escudir Grita África África, mamai África, África Africa mamai 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 Africa mamai Vidiozinha terra espalhados no mundo fora Na luta pra sobreviver de todo martírio Vidiozinha terra espalhados no mundo fora Na luta pra sobreviver de todo martírio Europeão te amava o africano Africa Africão te amava o vidio branco Vidio branco Si boa tchak mobo deve escudir Grita Africa 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 mamai Africa 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 mamai Africa 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 mamai 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 Sibuchikininri Nagarasa kunon afikal Dinti katene sangi Nagarasa kunon afikal Sibuchikininri Nagarasa kunon afikal Dinti katene sangi de Nagarasa kunon afikal Oye Nagarasa kunon afikal Dinti katene sangi de Nagarasa kunon afikal Sibuchikininri Nagarasa kunon afikal Dinti katene sangi de Nagarasa kunon afikal Muzikin Nditi katene sangi de Fajalisa kunon afikal Nditi katene sangi de Nditi katene sangi de Nditi kateneas Nditi katene Tchau. 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 E aí, São Paulo de África, onde na tua garoa a cor da felicidade voa, a cor da felicidade voa. Olha aqui, olha aqui. Zamiami, São Paulo de Luanda, Xamiami, Imelelani, pare e pense, ouça pra cantar. Pele na mão de toda a minha gente, o movimento e a diversidade. Caí, Maputo, veio beijar São Paulo, o Ipiranga cruzado. Avenida São João, onde o meu coração faz efeito daqui. Olha aqui, dessas cumplicidades se atravessam. Olha aqui, quem vem me beijar agora. Olha aqui, São Paulo de África, onde na tua garoa a cor da felicidade voa. Onde na tua garoa a cor da felicidade voa. Onde na tua garoa a cor da felicidade voa, a cor da felicidade voa, a cor da felicidade voa, a cor da felicidade voa. E por agora, populations da conversidade voa, a cor da felicidade voa, a cor da felicidade demanda. E melelai 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 E melelai